Durante este tempo de quarentena, de coronacrisis, é que duas organizações encontram companheiro e junto à força. É a organização Um Bom Dia Feliz, comunica Évora, e a organização Um Companhia Bafatada, que te faz a comida e junto à força, para dar um apoio, oferece um serviço a idosos caverdeanos. As pessoas podem encomendar esse serviço naquela organização, para esses idosos, em que este tem uma surpresa, está levada uma mensagem de seus filhos, ou que os idosos podem encomendar eles mesmos aquele serviço. Nesta entrevista, nesta conversa com Mónica Évora e Nareida Braga Tavares, também sabe mais sobre esta ação. A associação Um Bom Dia Feliz e Companhia Bafatada, bem unida, podem trazer idosos um mensagem positivo, não podem tocar na porta, para não poder trazer um mensagem positivo nesse período, que é muito triste. É uma boa ideia de combinar nosso trabalho de fazer comida para uma única organização, como Um Bom Dia Feliz, que te trabalha com grandes idosos, que te precisam de atenção hoje em dia. Não estou tocando a porta, não estou apresentando os meses, não estou trazendo você um bafo, sabe, uns coisinhas, sabe, e fora que lá, não tem um mensagem. Pode ser um mensagem de transito, você é neto, ou pode ser de uma outra família, que quer mandar você um mensagem positivo, não está ali você do hotel. Se você tem um avô, ou você tem um tio, ou você tem uma tia, qualquer pessoa idosa que você quer oferecer esse serviço, manda-me um mensagem privado, via Um Bom Dia Feliz, pode mandar-me um mensagem. E dois, se você está querendo não bater você, se você está querendo não bem trazer você um bafinho, contacta-nos, que não está bem. A riqueza que o nosso crioulo não tem é família, comida sabe e música. Por isso, nós temos uma boa ideia de combinar esses três, para o bem dar uma surpresa para os clientes que precisam de atenção. Eu te pedi uma pequena contribuição para o serviço de 5 euros. Toda quarta-feira, nós te oferecemos essa ação até 20 de maio. Legenda Adriana Zanotto